O uso de bebida alcoólica misturado com drogas de abuso, como LSD, êxtase e tantas outras, inclusive com medicamentos que são os psicotrópicos, tem sido cada vez mais utilizado em casas noturnas e em festas dentro de casa. E isso é uma combinação potencialmente fatal, porque o álcool tem a capacidade de tornar o efeito dessas substâncias muito mais fortes. Então, se estamos falando de um alucinógeno, o indivíduo vai ter, além dos sintomas físicos, vai ter as alucinações muito mais fortes, da mesma forma se estivermos falando de um estimulante e de um relaxante. Então, utilizar bebida alcoólica com essas substâncias traz o risco de convulsões, de sequelas irreparáveis no seu organismo, de morte, inclusive, e também de surtos psiquiátricos. Portanto, não faça isso com a sua saúde, não faça isso com o seu organismo. Nem sempre aquela experiência mais diferente é a melhor e a mais saudável para você.